Quer dizer que começou em praça, é isso mesmo? Começou nas ruas, nas feiras, nas praças. E graças a Deus, a mãe, tudo começou por ali. E até hoje o Caio Castanha vem aí. Mas quem que incentivou vocês? Era uma coisa que era quando era criança, né? É verdade. Minha mãe, né? Minha mãe e meu irmão foram um grande incentivador. Porque ele era o mais velho. E aí, ele sempre incentivou a mim. E fez doce pandeiro de lata de doce. E a gente foi pra praça. É verdade esse lance do pandeiro de lata de doce? É verdade. É marmelada? Era marmelada? É. Porque aqui, né, o pessoal chama marmelada. E lá? Ah, goiabada. Ah! Como doce, né? Mas eu como goiabada também, que eu como goiabada. Então, aqui o pessoal chama mesmo marmelada. É. Sendo doce, lá a gente já chama goiabada. E de onde surgiu esse talento? É algo assim da família? Porque é um talento que vocês têm, né? É um talento. É um dono de Deus. E tudo começou hoje, enfim. Eu com cinco anos e meu irmão com nove. E graças a Deus, de lá até cá, a gente não passava fome. Agora, é verdade que o nome da dupla foi dado por um prefeito? Foi. Se virei no Claudino. A gente conheceu ele. A gente tava cantando nas ruas, nas feiras, nas praças. Ele passou. E aí, jogou uma moeda lá, né? Pra gente. Aí, depois, ele olhou e disse, bom, não tem nome de Cajú, não tem nome de Castanha. E aí, como continuou. E graças a Deus, até hoje, nós estamos por aí. E quando foi que a dupla percebeu? Tipo assim, poxa, a gente, de repente, pode viver disso. Porque é diferente de você cantar lá numa feira, numa praça, né? Você tá no Nordeste, a gente é bom falar. Recife, não é verdade? Recife. Recife. Rapaz, a gente percebeu que podia viver. Da profissão, depois que o pessoal começou a pagar, a gente passava o pandeiro, o pessoal começava a jogar as pratas, jogar o dinheiro, a gente disse, rapaz, então acho que o negócio vai dar pra gente sobreviver. Aí, graças a Deus, até hoje, a gente vem sobreviver. É isso aí. Vamos explicar um pouco o que é embolada. O que é embolada? Rapaz, que muitas pessoas me perguntam qual é a diferença de estar embolada pra o repente. Sim, sim. Eu ia perguntar isso depois. Isso. No caso do Cajú e Castanha, nós somos emboladores. Porque a gente faz com o pandeiro, né? E repente é aquilo que a gente faz com a viola. Ah, tá, entendi. E o raciocínio do embolador, ele é mais rápido do que o raciocínio do repente. Ele tem que ser mais ágil, tem que pensar. Uma rapidez tremenda, né? Não tem negócio de pausa. E o repente, ele já é mais compassado, um pouco. E essas são as diferenças. Então, no caso do Cajú e Castanha, são embolados, né? Porque a gente faz com o pandeiro. Vamos fazer uma embolada, então, agora. A gente conversa um pouquinho e depois faz outro. Vamos lá, então? Vamos embora. O que é o nome aqui do programa? República. República. E o apresentador é o Lucas. Lucas. Lucas, é que a gente... Vou amar, vou amar, eu vou amar, não sei a quem. Quem tem amor, vive bem, vive, vive sem amar. Eu vou amar, vou amar. Olha agora pra completar, aí não é brincadeira, não. E o programa é forte, tá botando, é pra quebrar. É no programa é forte, com o meu amigo, não tem uma pessoa pra falar. Torce, Cajú e Castanha, hoje para improvisar. Hoje para improvisar, então a gente não tem muito. A gente tá juntando agora o Lucas junto a Cajú e Castanha. E junto a Cajú e Castanha. É em São José do Cão. Hoje aqui em São José, tu vai andando de pé e até chegar no canal. Muito legal. Não falta ar pra vocês não, cara? Vocês vão falando em engarro. Não, não falta não. Apesar de eu estar um pouco rouco, mas não falta ar. Mas como eu falei, eu sou rouco, porque você já tá acostumado em casa com rouquidão, né? Bom, agora juntou dois. Juntou dois, né? É, fala um pouquinho da história de vocês. A dupla Cajú e Castanha não é a do começo. Não. O que foi que aconteceu? Vamos explicar. Esse aqui é o meu sobrinho, que é o Cajuzinho. E o Cajuzinho, ele faleceu em 2001. 2001. É, mas tudo que Deus faz é perfeito, Deus sabe o que faz. E aí ele assumiu a carreira e graças a Deus a gente vem levando até hoje. É onde ele vem, é onde ele se saiu muito bem. E a gente só fica muito honrado e feliz. Cajuzinho, como foi pra você, substituindo ele? Aparência não foi fácil, foi muito difícil. Em 2000, logo quando meu tio adoeceu, que tinha um show pra fazer, do Tom Brasil e São Paulo, pintou o convite pra que eu viesse fazer aquele show no lugar dele, que estava na UTI na época. E eu vim fazer esse show. Mas você já fazia embolado, não foi uma coisa do nada. Exatamente, não, comecei muito pequeno também, nas praças do Recife. E na família, eu tinha sido a única pessoa que tinha seguido o dom, conseguido esse dom da embolada, do improviso. E graças a Deus, quando eu vim fazer esse primeiro show, graças a Deus foi um show, não foi fácil, muito difícil. As pernas tremiam mais do que tudo na vida. Mas graças a Deus, consegui superar. E depois teve o Rock in Rio, tudo aí, pra meu tio com vida. Só que depois ele, infelizmente, faleceu, foi embora. E aí, como eu já estava naquela estrada, já substituindo ele enquanto ele estava no hospital, aí eu dei continuidade à carreira, que não foi fácil. Mas eu agradeço a Deus, né, porque quando ele manda, ele se responsabiliza. E agradeço a todas as pessoas também, todos os fãs da Duda Cajun e Castanha, que me deram o apoio também, pra que eu pudesse dar continuidade ao nome. Aliás, por falar em fãs, tem vídeo de vocês que estão com mais de 60 mil acessos no YouTube, né? Tá, 64 mil acessos. Milhões, né? Milhões. Milhões, milhões, milhões. 64 mil milhões de acessos, que a música é o pobre e o rico. Isso, o pobre e o rico, que é o hit de vocês, né? Por que vocês acham que o povo curte tanto o trabalho de vocês? Porque é algo do Nordeste, que a gente acha que às vezes fica só no local, né? Mas não, abrange todo mundo do Brasil todo. É que se identifica mesmo, porque a gente, hoje a linguagem do Cajun e Castanha, as músicas, se identifica com a cara do povo, aquilo que a gente, que o povo gosta. E o, então a gente procura fazer as coisas bem ao ouvido do povo, ou a mensagem pra eles. E quero dizer que hoje a dupla Cajun e Castanha, porque de primeiro a, o estilo de música da gente, era tido como uma música pra o Nordeste. Sim, sim. Hoje, graças a Deus, nós temos um monte de público de todas as classes, né? Seja ele paulista, mineiro, carioga. Então a gente tem um público muito grande, de juventude, de molecada hoje, que curte o trabalho do Cajun e Castanha. Foi algo que vocês divulgaram mesmo. Como que foi esse lance de sair lá de cima e vir aqui pra São Paulo? Foi algo de coragem mesmo, né? Foi, muita coragem. Minha mãe sempre foi uma pessoa que me encorajou muito, né? E ela sempre dizia, ó, Cajun e Castanha, vocês têm que ir pra cidade grande, porque eu estava vendo que vocês é muito grande, tá? E aí ela deu muita força, meramente Deus. E aí a gente se encorajou de vir embora pro sul do país, onde moramos embaixo do viaduto do Minhocão. Ficamos ainda três meses. É verdade isso mesmo. Vocês moraram, eu li mesmo, mas vocês sabem, será que é? É verdade mesmo. E graças a Deus a gente conseguiu o nosso espaço. Com certeza. Um espaço que eu acredito que até quando vocês quiserem trabalhar, pra vocês pessoas continuarem. Vamos terminar nossa conversa então? Vamos. Ouvindo mais um? Vamos. Vamos embora, o que vocês quiserem. Vamos. Eu amo minha mulher porque ela é de primeira, ela bota chifre em mim, eu acho que isso é besteira, o importante é que ela dá dinheiro pra eu fazer a feira. Eu sou um povo confortável, é da conta de ninguém, quem tem que tragar de mim, vem a ser posto também. Eu saio pra trabalhar e chego de madrugada, ela está com o negrão na minha cama deitada, eu pego e fecho meus olhos, fingo que não vejo nada. Eu sou um povo confortável, é da conta de ninguém, quem tem que tragar de mim, vem a ser posto também. Eu pego minha esteira, vou e me deito no chão, esfrio minha cabeça, descanso meu coração, o importante é que nós ganha o dinheiro do negrão. Eu sou um corno conformado, é da conta de ninguém, quem tem que tragar de mim, vem a ser posto também. Hoje em dia eu tenho casa, tenho até carro importado, que a minha mulher me deu no dia dos namorados, e aí eu dirigi no carro e ela com ele agarrava. Rapaz, eu saio porra. Pins! Falou, obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado você, meu irmão. Um abraço. Sou um corno conformado, não é da conta de ninguém, quem tem inveja de mim, vem a ser posto também. Sou um corno conformado, não é da conta de ninguém, quem tem inveja de mim, vem a ser corno também.